Música Vamos nessa então, muito boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando o programa Radar desta terça-feira, dia 30 de setembro De segunda a sexta-feira o Radar te deixa bem informado do que está rolando culturalmente aqui no Rio Grande do Sul Produzimos matérias sobre novos projetos e temas ligados ao jovem e te mostramos o que é produzido musicalmente no nosso estado No programa de hoje o som ao vivo fica por conta da Piratas do Porto A banda já tem 10 anos de muito rock and roll Já gravaram dois EPs e agora preparam uma campanha de financiamento coletivo para lançar seu primeiro álbum Também vamos assistir no Radar desta terça-feira uma reportagem da Fernanda Fell sobre uma escola que tem no seu currículo a capoeira, explorando a parte física e histórica Fão de música ouviu para começar o Radar desta terça-feira ao som da banda Piratas do Porto Com vocês, rapaziada Oi, Paul Would you like to sing this song? I did it for you, for Ringo, George and John It's almost a Beatles song I do Wallys come together Can't do bad days for we Hate you, because of the sun Hate you, it's almost a Beatles song I do Wallys come together Can't do bad days for we E tu, it comes to sun E tu, it's almost a beat or song Baby Baby Lucy in the sky God, I think it's you right They dreamer, baby Give me love, nice and low Don't go easy by love The band is on the run Imagine It's almost a beat or song Baby Your mother should know Baby I'll follow sun Lucy in the sky God, I think it's you right Lucy in the sky God, I think it's you right Lucy in the sky God, I think it's you right They dreamer, baby Baby Your mother should know Baby I'll follow sun Lucy in the sky God, I think it's you right They dreamer, baby Baby Your mother should know Baby I'll follow sun Lucy in the sky God, I think it's you right Lucy in the sky God, I think it's you right Lucy in the sky God, I think it's you right They dreamer, baby Baby God, I think it's you right I think it's you right I think it's you right Lucy in the sky God, I think it's you right They dreamer, baby I think it's you right Well, let's go Começar pela direita Lá então Na viola de 12 O Lelo Rogério Farias No contrabaixo Carlito Barcelos Deixa eu girar aqui Pra ver quem tá aí Na bateria Adriano Andrade Nos vocais Luke Braia E na guitarra Evandro Cabon Legal E essa música Vocês tocaram Almoça Beale Song Vocês fizeram um vídeo Dessa música, né Cara, que é bem legal, né É, bacana A gente ganhou na verdade Um presente de um artista espanhol Que chama Álvaro Ortega Cara, é Uma sumidade no mundo Autoridade No desenho em quadrinho E na obra Beatles, né E ele nos presenteou Com esse VT Com esse clipe E essa música é composta Com Com nomes de músicas dos Beatles E trechos das músicas Essa é a brincadeira Do almoça da Beatles Som, né Quase uma canção Beatles Porque toda letra Ela é feita Com títulos de músicas Beatles Exatamente isso Legal, cara Mas essa música é inglês, né Mas vocês têm feito Shows temáticos, né Vocês já fizeram homenagem Ao Mário Quintana A também A mitologia dos Orixás Como é que funciona Esse show, cara A gente sempre parte De um tema Exatamente isso O Mário Quintana A gente inclusive fez Um centenário Do Mário Quintana Lá na Casa de Cultura E depois giramos mais aí Em cima de uma música Chamada Porto Alegre de Quintana Que é uma composição minha Depois virou Enfim, hoje Toca em um monte de lugar E a dos Orixás Foi uma coisa mais maluca ainda Porque a gente fez Uma ópera rock E cada tema Era em cima de uma figura Mas não trabalhando Com religião Trabalhando com mitologia Buscando a ideia Da mitologia Mais ou menos Como se fosse O Olimpo dos gregos O Nirvana dos hindus Porque a mitologia africana É bem rica, né? Exato Aí foi maravilhoso Cara, eu convido vocês A fazerem mais um som Mas daqui a pouquinho Continuar no programa de hoje Para bater mais um papo Sobre a trajetória musical De vocês Ficamos ligados aqui Valeu E agora a gente Vai conhecer uma escola Aqui em Porto Alegre Que a capoeira É uma atividade Valorizada Na grade curricular Conferem na matéria Da Fernanda Fel Aqui na escola Monte Cristo No bairro Vila Nova Capoeira faz parte Da grade curricular E conversa com todas As disciplinas Uma lei que colocada Em vigor Traz muita educação Para crianças E adolescentes O projeto Capoeira Em Diálogo Começou com a integração Da prof. Carol Que ensina música Com a prof. Maíra De educação física Quando eu percebi Na quadra da escola Uma roda de música Acontecendo Num período de educação física Com uma professora Tocando pandeiro Eu pensei Olha uma parceira De trabalho Fazendo música Na escola Na aula de educação física Uma professora De educação física Que não trabalha Com bola Com essas ferramentas Que a gente Sempre escuta falar Que sempre tem Na educação física A Maíra Ou Janaína Agora não sei Como é que te chamo Que história é essa Que nomes são esses Bom Maíra é meu nome Que eu ganhei Da minha mãe E Janaína É meu apelido De capoeira O capoeirista Ele tem apelido Tradicionalmente Porque a capoeira Foi proibida No Brasil Até o início Da década de 40 E no período Da repressão Aos capoeiristas Da perseguição Os capoeiristas Tinha que trocar de nome E usar codinomes Para fins de disfarce Mesmo Assim como ocorreu Aqui na ditadura militar No período De 64 Por 20 anos Então o capoeirista Tradicionalmente Usa codinomes E aí ficou assim E aí Janaína É o meu codinome Só pela tua resposta A gente já percebe Que a capoeira Ela vai muito além De ser um esporte E trazê-la Para dentro Da sala de aula Faça com que ela Tome conta De todas as disciplinas Me conta como Que é a capoeira Como que ela está Inserida dentro Aqui da escola Bom, eu iniciei Eu comecei a inserir A capoeira aqui na escola Nas aulas de educação física Como conteúdo curricular Como capoeirista Há 18 anos Eu me sinto Livre e segura Para colocar esse conteúdo Por uma preocupação Que é a prioridade No meu trabalho Que é a inserção Da cultura afro-brasileira No contexto escolar De forma obrigatória Conforme a lei federal 10.639 de 2003 Então essa minha preocupação Aliada à minha vontade De trabalhar com o que eu amo Que é a capoeira Fez com que esse conteúdo Se fizesse presente na escola Em todos os espaços Capoeira e música tem tudo a ver Então a gente criou esse projeto Que o projeto Capoeira em Diálogo Que tem a sua essência interdisciplinar Porque a capoeira é um conhecimento Que abarca muitos elementos da história Elementos da música Elementos da língua portuguesa Ela constitui a cultura brasileira Dentro dela Então a escola está vivendo Essa capoeira como um todo E eu como profe de música Super feliz com essa parceria De estar podendo trabalhar Os elementos da música Enfim, a instrumentação As cantigas A composição musical na aula Com um monte de professores Pensando juntos Sobre esse guarda-chuva De conhecimentos que é a capoeira Composições musicais Que já trouxeram como resultado Um primeiro CD Só com músicas de capoeira Exato Então ano passado Nós tivemos essa experiência De levar os alunos ao estúdio E aí eles tiveram essa experiência De gravar num espaço adequado Com microfone legal Captando as vozes De uma forma bem preciosa E aí eles fizeram cantigas De domínio popular E uma composição E essa turminha é a prova Que a capoeira realmente Está inserida na sala de aula Eles cantam Eles tocam o instrumento Eles compõem a música A gente trabalha com literatura infantil E o que é mais interessante É o aprendizado Dos valores civilizatórios da capoeira A questão do axé A questão da roda Da circularidade Da ancestralidade Do respeito A todo esse resgate Da cultura popular Da cultura afro-brasileira Isso está em sala de aula Do respeito ao colega Da ajuda ao colega Que na roda Todo mundo participa A capoeira A gente consegue Como é uma turma de primeiro ano E tem a questão da alfabetização Ela é por si só interdisciplinar Então a gente consegue trabalhar Todos os conceitos Através das músicas Das histórias E isso está presente De vez em quando Eles estão batucando Em sala de aula Eles estão cantando A música da capoeira Faz parte do dia a dia E eles são uma capoeira A boiada Eu já me vivo A boiada Eu já me sou E todo esse amor É demonstrado Nas composições Que mostram Que os valores da capoeira Estão realmente Na cabeça das crianças Quatro mãos E agora vai jogar Cair, evoluir e sempre levantar Muito, muito legal Tomara que essa iniciativa Rola em mais escolas Aí em Porto Alegre Por falar em capoeira Está rolando A semana estadual da capoeira Com vários eventos E diferentes cidades Do Rio Grande do Sul Amanhã às sete da noite Tem encontro em Cachoeirinha Dia nove lá em Torres E dia doze de outubro Aqui em Porto Alegre Às duas da tarde No centro estadual De treinamento esportivo Do bairro Menino Deus A gente faz agora Um pequeno intervalo E já voltamos Com mais Piratas do Porto Ao vivo Dicas culturais E videoclipe Não sai daí Cachoeirinha Música 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 É isso aí, Piratas do Porto nessa terça-feira no Radar e pintou mais um integrante, hein Antônio? Apresenta o cara que a gente não apresentou no início da participação de vocês O Mário Mormatel, vai fazer o sax, está fazendo essa música, ele faz uma parte inteira do show, faz todo uns 4, 5 temas com a gente no teatro Grande abraço, Mário também toca com vários outros projetos musicais aí, né Mário? Cara, vamos, eu vou pedir pra Gabi se puder botar um trechinho do vídeo que a gente falou no vídeo, mas agora a gente já tem na mão, né, desse vídeo muito legal do Almoça Beatles Song E cara, vocês tem um show agora quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 2, agora às 20 horas, lá no Bruno Kiefer, Casa de Cultura Que se chama Rock em Quadrinhos, como é que é o tema desse show? Rock em Quadrinhos, a jogada é assim, ó Cada música é uma história, cada história, muitos quadrinhos Então a gente trabalha com personagens que, sabe, todo mundo já lê um jubi aí Personagens criados também, são aventuras, são situações, cenários, carros, aviões, desculpador, é um monte de coisa Na verdade, tudo nas canções, elas são rápidas, é como se tu estivesse lendo um jubi sonoro Cara, e a partir desse show, vocês lançam um financiamento coletivo para produzir o disco de vocês Essas músicas são inéditas ou é o apanhado desses 10 anos de carreira de vocês? Não, na verdade, esse CD que a gente vai lançar, esse financiamento lá no show, é o Rock em Quadrinhos mesmo Certo, é esse espetáculo Volume 1, é, porque o 2 já está entrando na fabricação As músicas foram compostas para esse espetáculo que vão fazer parte do disco também E vão fazer parte do disco também E o financiamento, como é que vai funcionar, Antônio? Olha, a gente vai fazer um trabalho com cartasmo, né, isso vai lançar lá no show E as pessoas vão poder entrar no site lá e elas adquirem o CD e vai ter outras promoções, camiseta, outras coisas É uma forma deles ajudarem a banda a finalizar Mas assim, ó, as músicas já estão gravadas, estão agora em masterização Entendi E esse agito todo é para prensagem e distribuição, é só a finalização do CD Ah, legal, inclusive, cara, essa música, a gente assistiu o vídeo, ela foi mixada lá no Abbey Road Lá em Londres, né, onde os Beatles gravaram vários clássicos É o nome do cara certinho, mas é Geoff Pasch, né, um cara que trabalhou com o Jimmy Page, Robert Plant, com o Playle agora, com o Gorillaz, né Ele tem uma estrada bacana E o que eu pedi para ele foi o seguinte Cuida das vozes para ficar aquela coisa, aquela harmonia, meio Beatles mesmo, já que tu tá no Abbey Road e a jogada é essa Mas foi isso Legal, essa parte técnica é muito legal, né, porque tu grava o som aqui e de repente buscar essa referência dos caras que influenciaram vocês é importante, né, cara Fantástico, foi fantástico Cara, quero agradecer a presença de vocês no Radar dessa terça-feira, boa sorte no show, quinta-feira, vamos reforçar o convite aí, vou pedir para te reforçar mais uma vez Ok Bom, assim, pessoal, todo mundo lá, quinta-feira, 20 horas, é no Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintanas, ali na Rua da Praia, na Andradas Então, assim, 20 horas, quinta-feira, dia 2, agora, agora, daqui a dois dias, né Legal, vou pedir para vocês fazerem mais um som para finalizar a participação de hoje, muito obrigado por ter vindo fazer esse som aqui para a gente Então tá, então tá Vamos de som Vamos lá Vamos fazer uma história em quadrinho aqui, então, Vamp Playback Vida das histórias em quadrinho Espírito do sexo e do terror Altos romances da pelumbra Influziu seu criador Chegou pela sacada depois do amor Pegou a espada do rock and roll Oh, well, I'm not Playback, playback Nova onda no rock and roll Com uma banda, um tudri Soledadência derron Primeiro lugar do show que os vinhos Espalhando o terror Caparazai, depois de um ser A noite da cor Tu empateia é mais fã Playback, playback Nova onda no rock and roll Grande concerto no central par Mundo ligado a perder Rampino palco a mais gostosa Enlouquecendo você De repente o playback Da nossa subiu Fã me parou A banda real Ela é fã Playback, playback A vista da meu do rock and roll Tô a sorte Como o duplê Hollywood me chutou Ficou a estrada Na pior Ficou a estrada Tentando o bonde de amor Fã se cível Entre a vida e a morte Pancadinha de círculo Tão passaporte É a raiva Playback, playback Nova onda no rock and roll A liga está dando rock and roll Não me cansas ao rock and roll Não me cansas ao rock and roll Não me cansas ao rock and roll Ela traficou Criptonita para Alex Luthor E ajudou os corruptos A tomar o poder em Codans Beach Criptonita para Alex Luthor